Música Oi oi galera, Thais do canal Hero Gameplay Hoje eu tô na maravilhosa e geladíssima Curitiba A gente vai tá fazendo hoje um evento diferente Nós estamos aqui na 20ª TrekCon É um evento basicamente de Star Trek Mas tem outras coisas maneirinhas Aí a gente vai tá mostrando essa parada pra vocês Hoje eu tô sem meus dois amiguinhos Thompson e Luan Eu tô sozinha Porque eu vim viajar e eles ficaram trabalhando As vantagens Então, não sai daí Assiste esse vídeo que vocês vão se amar Música 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 Oi oi galera, Thais do canal Hero Gameplay Hoje eu tô aqui falando da TrekCon de Curitiba E eu tô com a... Angélica Angélica, tu tá com um cosplay bem diferente Geralmente o pessoal quando faz Star Trek faz só o vestidinho Mas por que essa ideia de fazer caracterizar... Então, é que esse personagem aqui que eu tô Ele existe mesmo na série Só que é na série animada No desenho animado de Star Trek, né Que é a Mhaz Que ela é uma... Ela é uma tripulação E ela é da raça dos leoninos Assim, tem uma... Tem uma brincadeira, né? Que o pessoal fala que todo mundo que tá de vermelho vai morrer É, eu tô tentando não morrer Mas com certeza eu vou acabar morrendo Porque todo mundo que tá de vermelho é fato Vai morrer Tá bom, então eu gostei Assim, que eu tô vindo do Rio de Janeiro Primeira vez em evento aqui em Curitiba Tá muito legal, obrigada Obrigada Nossa Senhora E aí galera, Thaís do canal Hero Gameplay, eu tô com o? Lincoln. Lincoln, você tá com uma fantasia muito show de bola, assim, por que a inspiração do Chapeleiro? Então, o meu personagem, ele tem uma leitura vitoriana de um personagem que seria um vampiro, caçador de monstros em geral, daí várias das coisas, dos elementos, das armas, são inspiradas em coisas de filmes como Van Helsing, como Underworld, coisas do gênero. Tipo assim, tá muito maneiro, muito legal mesmo. Você tem o costume de ir em eventos, assim, de cosplay ou é a primeira vez? Não, a gente costuma ir mais em eventos, por exemplo, como Star Trek, a gente promove alguns eventos nossos também, que são piqueniques vitorianos, piqueniques que são ligados ao steampunk mesmo, onde o pessoal vai caracterizado, cada um com o seu personagem. Você gosta mesmo da área, né? Isso, a gente gosta porque trabalha muito a questão da criatividade, eu sempre fui muito de customizar e trabalhar com as coisas criativas, então me identifiquei com isso. Ah, bom, obrigada, parabéns, ficou legal mesmo. Bom, obrigada, parabéns, ficou legal mesmo. Oi, oi galera, é Thaís do canal Hero Gameplay e eu tô com a... Alice de Lara. Ela tá numa versão do Chapeleiro Maluco Feminina, que tá muito legal, assim, aonde você tirou essa inspiração? Então, eu sou muito fã do Tim Burton, né? Faço parte do fã do clube Tim Burton's Fãs Brasil e a inspiração veio do Chapeleiro dele, né? Do Johnny Depp mesmo. Tá bem diferente, muito legal mesmo, assim, tá um arraso. Muito obrigada. É quase que uma mistura, o Chapeleiro com um pezinho pro lado da Rainha Vermelha, assim. Tá de parabéns, então, obrigada, tá? Muito obrigada. Mostra o artigo no concurso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu like, se inscreve no canal Dá uma moral legal aqui pra galera Tchau, tchau